E o Messi é aplaudido de pé pela torcida adversária, pela torcida do Betis. Ele diz que nunca havia sido ovacionado assim. O Messi é um argentino diferenciado, um jogador do Barcelona muito diferenciado. Ele comandou a vitória do Barcelona com um hat-trick, sendo o terceiro gol um absurdo de jogada. O Messi é feito um nós mortais. Ele acorda, levanta, dá cama, escova os dentes, calça a chuteira. A diferença é que vai para o campo e marca três gols. E deu um show com a camisa do Barça, diante da vitória do Barcelona, por 4x1 sobre o Betis. Com isso, o Barcelona está firme no primeiro lugar do campeonato espanhol, com 66 pontos. Seguido do Atlético de Magrê, com 56 pontos. E o Real Magrê, em terceiro lugar, com 54 pontos. Em quarto lugar, o Getafe com 46 pontos. Ou seja, todos têm 28 jogos. Vejam só, Barcelona está a 12 pontos na frente do seu maior rival, o Real Magrê. Quem diria, hein? Quem apostaria essas fichas também, né? Real Magrê também, depois da saída do Cristiano Ronaldo, apagou, né? Rodou da Champions League, está mal no espanhol. Se bobear, daqui a pouco nem se classifica também no espanhol, né? E Messi, né? Foi ovacionado pela torcida adversária e falou. Estou muito agradecido. Uma torcida rival nunca havia me ovacionado assim. Aqui sempre me tratam bem, embora sejamos adversário. Isso é o reconhecimento, né? Da torcida, mesmo sendo adversária, a um jogador diferenciado, né? Jogador diferenciado, um bom jogador. Tem que ser ovacionado, tem que ser realmente tratado bem pela torcida adversária, né? Adversário no campo, inimigo jamais. Então, mais um show de Messi no campeonato espanhol. E com isso, faltam nove rodadas para o fim. Ou seja, o título está cada vez mais próximo do Barcelona. Só perde, se quiser, essa daí, né? Eu acho que essa aí o Barcelona já tapou, né? Falou, pessoal.